O hype caiu, os amigos sumiu, só que ouvi com a ajuda de Deus Dizendo filho esses caras só pensam nele, pensa em mim, seu amigo sou eu Ansiedade batia em qualquer hora, um dos maus do século não é só meu Usava tudo que eu via na frente pra preencher o vazio do tamanho de Deus Se eu largar tudo e ir pra boca, amanhã ninguém mais fala meu nome Fala em dinheiro, os amigos separa, cê tá sem hype, os amigos some Só minha família se importa comigo Vem, 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 vou gritar, vou gostar, vai, tá ligado? É assim ó, é assim ó, ó Se tu ama essa cultura, como ama essa cultura, grita IP, IP, IP Se tu ama essa cultura, como o diante da dura, grita L, 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 L Sabe que eu não vim pra falhar nessa função Quero entrar no ranking, esse que é o meu propósito Você é forte, mas contra esporte, mas eu gosto É, mas você gosta, você não é poeta Não é questão de altura ou forte, porque grande é maior queda Cê não pega isso, é na moral Quem tá no rank eu tô em terceiro, não tem nem potencial Não tem potencial, fanta, ignorante Eu sou acostumado a derrubar, que é elefante Independente do peso, você vai cair Eu tô no rank, poucas oportunidades, mas tô aqui Mas é como se eu fosse elefante, então você vai se desfruta Me derruba e não mata, eu corro atrás, minha bola é na cuta Viu a minha vida, agora é fricotente Elefante, peso pesado, quero ver bater de frente Ah, não dá pra ver você que é o elefante E contra mim cê tá sendo muito ignorante Eu sou do rap, isso é um fato E pra todo elefante tem medo da rua, me apresenta, eu sou um rato Você é um rato, sério, na adrenalina Por isso todo mundo fala que na Serra cê rouba as rimas Mas na moral não é improvisada É além do fusão, a rua não tem decorada Eu nunca roubei rima, eu sempre vou além Em rima eu tô doando pra pessoas que já não tem É por isso que você nunca tá fazendo bem Eu tô te atropelando, o soldado tá de montanha Mano, cê sabe que a diferença da essência tá me rimando todo Cê corre não é melhor que o meu por você fazer diferença Deixa eu te falar uma coisa, cê é ironia E tenta me alcançar porque cê não é por golpia Bate palma pra batalha aí, meu familiar É isso mesmo, sem mais delongas, vamo embora Quem acha que deu as rimas da minha camarada Bia é minha esquerda Faz barulho Ao contrário rapaziada Quem acha que o soldado foi melhor Faz barulho Barulho pra soldado à minha direita Barulho pra Bia Soldado 1x0 1x0 meu mano soldado Vamo que vamo Vamoair 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 Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer em cima E aí E aí E aí E aí Vai morrer ou vai morrer Eu tenho duas, eu piscar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É tipo Hank ser tudo que eu fiz por quem acredita em mim É tipo a Bia cantar e não ter o mínimo de audiência É tipo fazer essa porra por amor e não por ti E é minha, mostrar toda a minha eficiência Eu sei que você tá no Hank, eu sei que você tá lá em cima Você tá representando muito bem, eu te admiro mina Só que eu quero te explicar que o artista sempre provalece E eu tô pra te acabar e só paro quando chegar no chefe Chegar no chefe? Sério? Essa sensação no sapatinho? Eu não sou chefe, eu sou ladrão, desculpa meu pequeno chefinho Pinha de mata, dentro da batalha sabe que isso é questão Eu não vendo rima, eu faço rima, nunca que eu vou querer ser um chapão Vitória, essa mina nunca proporciona Você que é ladrão de rima, agora você descobriu uma verdadeira ladrona Nem você que tava falando de ladrona, agora disse que você é ladrão Eu acho que você nas suas palavras tá entrando sempre em contradição Entendi o que cê falou na batalha É só de meu padrão, mas pra quem trabalha com palavras um busão o dia inteiro Nem é ladrão que fala o seu talho, é ladrão Você não sabe disso tudo, agora eu falo pra você que isso aqui é normal Mas não tem problema, você quer falar de objetivo, você sabe que eu te macho do jeito natural Calma, calma, eu falei ladroa, tudo bem amigo, isso que tem sentido Eu acho que tá te faltando rima boa e também limpa os seus ouvidos E tanto mais feia, me chame de Homem-Aranha, sua mente está cheia de teia Porque na realidade sua cabeça é a casa de cera Palmas pra essa batalha Vem que vem, vem que vem Não fique Aê Quem terminou Foi soldado à minha direita Quem acha que ele ganhou o round, faz barulho Quem diferentemente acha que deu a minha esquerda Na minha camarada Bia, faz barulho Terceiro round na cara Terceiro round na cara Chapula, solta aquele beat Beat do terceiro round Vinha contra soldado Eu falei o que aconteceu Aê 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 Fala em cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima É assim ó É assim ó Fala em cima, Fê Quero ver matar ele Quero ver matar ela Quero ver matar ele É mais alto Quero ver matar ela Ei Quero ver matar ela Ei 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 Eu sabia que ia valer a pena continuar colocando o nome aqui Porque eu tava preparado e sabia que não sofreu o meu nome sem sair Até porque eu sei que eu tenho qualidade Até porque eu sei que eu tenho qualidade e tenho muito progresso Vou ganhar de você suado mas cada suor cai na minha semente que o homem é sucesso Mas ser suado é gratificante mano Agora se contente Eu sabia que ia valer a pena botar o nome lá atrás Pra hoje tia eu tô aqui na frente Cê não sabe disso agora eu falo pra você que na batalha você não percebeu Não porque essa grama é mais verde que a minha E o seu suor é mais valioso que o meu Com certeza eu não tô falando que o suor é mais valioso Eu tô falando que aquele que se retica e trabalha já é vitorioso É isso que eu tô tentando te explicar Até porque é criatividade Quem vence na vida não é só quem ganha a batalha Isso é quem mostra a força de vontade Exatamente por isso que eu te falo mano Eu acho seu papo até um pouco mais chato Quem trabalha é vitorioso Fala isso pra minha mãe 65 anos trabalhando e a aposentadoria tá no saco Vai te f*** Na moral Isso aí é até um papo curado Quem trabalha é vitorioso pra caralho Só que for rico Que o pobre tá na casa do caralho Realmente é complicado Deixa que eu te explico Eu nasci na mesma vida Eu também sou pobre Mas tô lutando pra ficar rico É mais ou menos isso que eu tô falando Essa aqui é a minha canção MC Skir pega o mic Trabalha e dedica pra mãe não passar pano no chão Não mano você entende sobre isso mano Agora eu falo pra você que a batalha é essa é litéria Eu não quero ficar rico Eu quero ser reconhecida pelo trabalho E nós tá cansado de miséria Ah Pois é essa porra Valei a pena da sensação Hã E não fala de pano no chão Porque eu conheço vários panos Só que pra você parar Pano irmão Calma 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 Calma